Estamos vivendo o início de um novo ciclo. Conceitos estão sendo desconstruídos, novas ideias tomando forma. Essa revolução instiga uma mudança universal e individual. Um novo caminho a ser trilhado com uma estratégia diferente. Novos caminhos, novas trilhas que surgem a cada momento. A gente sabe que a busca do caminho próprio é uma jornada sem fronteiras. E entendendo seus objetivos que queremos estar ao seu lado. A nova pós-graduação da Universidade São Judas foi desenhada pensando em você. Conteúdos, duração do curso, sequência de competências, projetos desenvolvidos. Com a orientação da coordenação da pós-graduação por meio do Academic Coaching. Criamos diversas trilhas de conhecimento que respeitam os seus objetivos pessoais e profissionais. otimizando a experiência de aprendizado e desenvolvimento pessoal. É a nova pós-graduação São Judas. Do seu lado, na sua trilha.